Prezados amigos, às vezes, muitas vezes, escutamos objeções contra as imagens sagradas, as estátuas, nos lugares de culto católicos e ortodoxos cristãos, e também nas casas, nas famílias, nos edifícios, e tem gente, tem pessoal que cita a Bíblia, o livro do Êxodo, capítulo 24. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, este texto basta para eliminar qualquer estátua, imagem sagrada, icona, mas temos que ler o texto no contexto. No contexto do decálogo, então, Êxodo, capítulo 20, número 2, Eu sou o Senhor teu Deus. 3. Não terás outros deuses diante de mim. Diante de mim, em hebraico, negdi. Diante de mim, contra mim. Versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Então, o que Deus não quer, o que Deus proíbe, não são as imagens ordinárias, as imagens de santos, mas ídolos, divinidades que nós adoríamos em lugar de Deus ou com Deus. Agora, as nossas imagens sagradas, as nossas estátuas, as nossas igrejas, não são ídolos que adoramos. Não são divindades que servimos, mas são apenas sinais, símbolos que representam os personagens e que nos ajudam como seres humanos, que não são anjos, nos ajudam na nossa devoção, no nosso culto. Agora, os que citam a Bíblia, tem que citar todos os textos quando se trata de um tema, e não apenas um texto, porque a metade da verdade pode ser a maior mentira. Agora, leiamos juntos, no mesmo livro do Êxodo, o mesmo Yahweh, o mesmo Senhor Deus, ao mesmo Moisés, pede explicitamente de fazer estátuas e iconas. Capítulo 25, versículos 16 a 20. Depois, porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu cumprimento será de dois covados e meio. Farás também, versículo 18, farás também, dois querubins de ouro. Os querubins são anjos. A Moisés, o Senhor, pede de fazer anjos, não de criar anjos, mas de fabricar com a mão, com as mãos, anjos. De ouro. De ouro batido os farás, nas duas extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, ou outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só, peça com o propiciatório, fareis os querubins nas duas extremidades. Os querubins estenderão as suas asas por de cima. Então, se trata de asas. Cobrindo com as suas asas o propiciatório. As faces deles. Então, se trata de faces. Uma de fronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E por as o propiciatório em cima da arca. Tudo isso. No capítulo, ah, digamos também, versículo 36. As suas massas e as suas canas serão do mesmo. Tudo será de uma só peça. Obra batida de ouro puro. Ah, capítulo 36. Deste mesmo livro do Êxodo. O mesmo Yahweh Senhor fala ao mesmo Moisés. E o mesmo Moisés que cumpre a vontade de Deus de fazer estátuas e imagens. 36, 22. Cada tábua, as tábuas da lei, acho, não? Cada tábua tinha duas couceiras pregadas uma com a outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Não da lei. Do tabernáculo. E, versículo 37, capítulo 37, versículo 9. E os querubins, ah, fez também. Aqui o Moisés faz o que Deus pediu. Fez também de ouro puro ou propiciatório. Fez também dois querubins de ouro. De obra batida os fez. As duas extremidades do propiciatório. Exatamente, literalmente, o que temos lido antes. Um querubim a uma extremidade desta banda. E outro querubim a outra extremidade da outra banda. Do mesmo propiciatório fez sair os querubins às duas extremidades deles. E os querubins estendiam as asas por cima. Se trata de querubins de ouro. Não como seres, como anjos, não? Nem de carne. Cobrindo com as suas asas o propiciatório. E os seus rostos, se tratava de faces, rostos é o mesmo, estavam de fronte um do outro. Os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. As mesmas ordens a Salomão pela construição do templo, do lugar sagrado. Em primeiro livro dos reis, capítulo 6, versículos 23 a 35. Repito. Primeiro livro dos reis, capítulo 6, versículos 23 a 35. Capítulo 8, versículos 6 a 8. Capítulo 8, versículos 6 a 8. Capítulo 10, versículos 19 a 20. Capítulo 10, versículos 19 a 20. E agora temos algo muito interessante nos livros dos números, capítulo 21. Onde uma forma de serpente, serpente metálico, vai dar pela fé dos fiéis, vai dar a vida. E este serpente é símbolo de Jesus na cruz. Números, livro dos números, capítulo 21, versículos 7 e 8. Mas, lejamos, lejamos desde o versículo 5. O povo falou, é no deserto, não? O povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há. E nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo. E morreu muito o povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse, Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor, que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E aqui chega o nosso texto. E disse o Senhor a Moisés, Faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo o mordido que olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de metal. E põe-na sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente, alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então, uma serpente de metal. Serpente já um animal não muito querido. E bastava isto, bastava olhar com fé, com esperança, para conseguir a vida. Esta mesma serpente sobre a haste é o símbolo de Jesus mesmo na cruz. Isto Jesus declarou. Jesus vai declarar, como lemos no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Rezados amigos, agradecemos ao Senhor este favor, este dom, de poder ler toda a sua palavra, e não apenas um texto aqui, um texto ali, para entender a sua ideia, a sua doutrina, a sua doutrina não aos ídolos, sim aos sinais que sempre nos ajudam para lembrar-nos nós, pobres seres humanos, que esquecem facilmente, que não sempre disponibilidade mental, como dizia Jesus, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Estes sinais, estes símbolos, são para ajudar a nossa fraca, para ser a nossa carne, a nossa natureza fraca, para se levantar ao nível do espírito. Muito obrigado.